Muito obrigado aí, a sua mensagem final. Eu gostaria de deixar para todos vocês que querem investigar melhor, uma sequência. E aí, como você não vai poder anotar agora, porque vai ser rápido, veja esse vídeo. Ele pode voltar aqui o vídeo e assistir várias vezes. Pode voltar e assistir várias vezes. Então, você tem, por exemplo, Gênesis 1,29, a dieta original, permanente. É uma dieta frugívora. Gênesis 3,18, a adaptação dessa dieta para a vegetariana depois do pecado. Era circunstancial. Gênesis 9,2 e 3, a adoção de uma dieta onívora depois do dilúvio, porque a água do dilúvio destruiu tudo. E os animais que existiam na arca foram separados entre limpos e imundos. Leia Gênesis 9,2 e 3, a dieta onívora. Depois, você vai encontrar em Êxodo 16,4,31, a monodieta, que foi no tempo da libertação no deserto. Era o maná, monodieta, dieta circunstancial. E depois, você volta, depois da volta de Cristo e do restabelecimento do que era antes, aqui na Terra, em Apocalipse 22, 1 e 2, você tem a volta à dieta frugívora, que foi a dieta permanente, era a intenção divina. Tá bom? Essa é a sequência. O que digo a você é o seguinte. Se a gente é o que a gente come, isso é claríssimo. Se a gente é o que a gente come, é importante que você se alimente seguindo essa trajetória de energético, regulador e construtor, mas que também saiba que, de acordo com o seu metabolismo, algumas modificações precisarão ser feitas, e aí é um profissional competente para isso quem vai precisar lhe instruir, tá? E o que eu quero dizer mais a você. O que você põe dentro de você vai definir a sua longevidade, a sua felicidade, a sua memória, a capacidade de realizar, e, acima de tudo, o que você põe dentro de você vai definir sua orientação vertical. Primeiro Coríntios 10, 31. Quer com mais, quer bebais. Ou façais outra, qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Muito sábia essas palavras aí. Meus amigos, aqui o canal do Fernando Betete é um canal que eu abro para todos os meus convidados. e tenho certeza que todos os meus convidados sempre contribuem. O mundo é assim mesmo. Nós temos uma diversidade de pessoas, nós temos uma diversidade de pensamentos, e eu, como jornalista que sou, mesmo sendo censurado, sempre estou trazendo convidados aqui que eu tenho certeza absoluta que vão contribuir. para algumas pessoas vão contribuir muito, e para outras pessoas vão pegar só um pouquinho desta ou daquela informação. Mas eu jamais fecharei as portas aqui para qualquer pessoa que possa contribuir, o mínimo que seja, para você ter mais saúde, mais qualidade de vida, e principalmente refletir sobre o que é falado em cada live. Essa é a minha missão. eu tenho certeza o que eu vou fazer. Obrigado.